Bem, eu cheguei na clínica com os dentes todos danificados, né? Com a prótese errada e os dentes maxilar inferior totalmente danificados. Porém, cheguei e foi feito o tratamento das duas próteses fixas e estou me sentindo bem, graças a Deus, não tem problema nenhum. Foi muito boa, a equipe muito boa, o pessoal, o tratamento, sempre fui bem tratada, nunca fui destratada e nem desrespeitada. Muito boa e aconselho a todos que façam o mesmo. Foi um trabalho muito bem feito e agradeço muito ao doutor Cristiano por ter me proporcionado isso. Em nome da clínica Crescer e Sorrir, Carmelita, e de toda a nossa equipe, a gente parabeniza você pelo resultado, pela naturalidade do sorriso e a gente deseja muito sucesso e muitos anos de vida.